E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD, rapaziada. 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 RimaSoloT, rapaziada. U Baddar, rapaziada. RimaSoloHD, rapaziada. É a zona UART, Leste, Norte e Sul Tá ligado? Agora você fumou no cu Cê se jogou no mundão, mas fumou dedos rau O mundo é de rau Então caga de todos e pelo Nego seu cu E quando a bola fumando tá legal Eu vim provar só rap e a rua é parte rau E aquelas palmas de que Suave, vou seguindo e é sem drama Mas vamos voltar sobre o assunto do programa Vamos fazer assim, cê toma um chote na bunda Cê teve um domingo legal e uma péssima segunda Vai, é boa, não sei o que, normais Contrando as cordas vocais, cê só fala sobre genitais Esquece com o rosto e com o faro Esquece que o vai dar namoro Quem é cria de favela sabe, nós se garante só pôr desenrolo Cigarante só pôr desenrolo Mas mano, você tá ligado que sua atitude daqui não bate na favor Ou não importa se é grosso, cê prata, meu mano, cê saiu com ouro Hoje o Nel vai sair tão bateado como se fosse uma fatia de bolo Uma fatia de bolo e você vai cair do tatame Já que você veio lá, ziate com uma lança cortada igual origami Cê sabe, contado, e eu vou virar lá uma fatia de bolo Mas o aniversário é do adversário que hoje fez papel de tolo Só se corte no seu versado Eu vou te mostrar que como MC, você tá sendo bem empacado Você tá sendo bem vacaçado Falou de origami, agora versado Eu sou tipo origami, porque todo trabalho que eu faço é dobrado Eu vou virar pra jogada, meu mano, cê sabe, essa rima foi louca Mas hoje eu te dobro, hoje eu te cobre, guardo dentro do guarda-roupa Você vai perceber meu mano que agora na rima eu me aprofundo Mas o guarda-roupa não leva pra nada, meu freestyle é outro mundo Guarda-roupa não vai levar pra nada Mas o rap que com certeza aqui vai ser a minha arma Se fosse do guarda-roupa, não dava amor eu moro com a beat Mas com uma ideia que sai da minha boca no rap num fone só toca Rashid Só toca Rashid, esse rap mesmo que esse é um fracassado Já que o beat Chavid falou de cabide, seu corpo fica pinturado Aí eu sou, agora que você vai perceber, aliado, que hoje você foi quebrado Tenta na próxima É isso aí E aquela salva de geral Respeito todas as trans, isso é improvisação Mas você tá se sexualizando só pra chamar atenção Respeito sua modalidade, só que cê tá por hip hop Porque eu cheguei com humildade e respeito, isso é o hip hop Essa é a tabulante MD Quando você segurar esse mic nessa mão Então vamos rir mais eloxinha pra ver se você é o tal e fala que é bom Cante, eu vou falar se é nada demais Rimas agora cê não é eficaz Porque tá embaixo do meu pé Eu sou a maior cabrião da aldeia, nunca foi capaz Ei, oh! Cê sabe muito bem que eu faço uma rima que é qualificada Viu que perdeu, não fez energia Agora quem é a volta que passa molecada Tu deve fazer uma rima Que é improvisada, sem vontade Viu que perdeu, não fez energia Ah, eu vou tentar na sua modalidade Não! Eu sou a modalidade Por isso eu quis embora agora que eu te ataco Eu tô conhecida como nega do buraco negro Hoje em dia esse brinquinho vai entrar dentro do meu buraco Oh! Eu sou brincano Tá vendo quando eu sou potente? Eu tô do tipo de mizinho que ri de qualquer coisa Eu não me limito apenas a uma vertente Sua calma putaria Manda palma pra tu Pega sua putaria Suas rima e vai tomar no cu Ei! Você tá ligado garota pra fazer atenção que a barata te fudeu Você é o supermário No buraco que você se meteu Pega a putaria e vai tomar no seu cu Tudo bem? Rima, eu já posto Como é de marido seu burro, você vai tomar tomar no cu Eu vou ter que dar uma viagem pra aquilo que eu gosto A base de ficar tranquilo, encantezinho Por isso que agora eu tô além Você gosta de tomar Deixa que eu não faço mazeri, uzinhaCome também Eu sou alunos, ali O senhor de Vistuprano, eu sou alunos Tudo bem, insistiu, insistiu Fica de quatro, vou te fazer um filho Ei, você sabe bem, tenho que eu não nunca vi Se eu me roubo no mundo, cante bem, nunca quis ir Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Eu confia com esse fato que eu vou te bater um filho Tudo bem rimando, agora é meu amigo, eu vou te falar Relaxa, negocia, nunca vai engavizar Relaxa, relaxa Corra Corra Isso aqui é apenas uma gachação Punido de mano, agora é uma raiz A minha puta, o Uh, 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 uh